Mais uma videoaula da música bonita dos Mirins, que foi regravada no DVD Chiquito e Bordoneio Vaneirinha, uma música muito bonita Eu consegui aqui a gravação dos Mirins mesmo O baixo é um pouquinho diferente e o teclado também Mas temos os dois, né? Então primeiro a originalzinha lá do CD dos Mirins, que eu achei aqui, né? Que o tom é o mesmo, é só detalhes que muda, né? Ela começa, né? Primeira parte, né? A terça lá no alto, lá no Dó com o Mi Polegado fazendo a oitava Vamos de novo Aí vai vir a parte lá Tá? Então aqui ficou Ou, como tá no DVD ali, invertido Tá? Ou Vamos pro baixo então Primeira parte do baixo, tá? Deixo o baixo Novamente Vamos fazer a leitura do baixo aqui detalhada pra você ver Você já tá no Fá Aí tu vai tocar O Fá e o baixo alternado aqui do Fá O baixo da frente, né? O mesmo no Sol Aí, Sol, Dó Aí você vai abrir Sol com Mi Tá? Aí um arpejo, né? O arpejo Sol Si Sol Si É Aí pega um Mi Redol Bacana, né? Aí vem uma frase muito bonita Muito usada por o Albino Uma frase, né? É aqui que entra essa frase Que é Sol, Fá, Mi Sol, Fá, Mi Aí vem a outra parte do teclado Que no DVD original tá assim Eu acho lindo Sol Outro Sol agudo A terça no Ré Fá Fá E a terça no Dó Final A escala em terça totalmente no Dó Observe os dedos que vai ajudar bastante Mas vamos ao baixo que tem resposta Onde é que saiu o baixo? Sai do Ré E faz a escala retornando A escala maior retornando, tá? Então seria Teclado na frente Chamada Acho que aí você já pode tirar A música ficou muito bonita, né? Muito bonitinho Lá no DVD parece O baixo tá um pouquinho diferente, tá? Ó Final Final igual Então você tem esse aqui Mas ainda eu sou mais do originalzinho Que eu acho mais bonito, né? E aí Tá feito Lá no DVD também vejo Aqui no DVD Que tá Lá na gravação original Doze mirins Tá Ele não fica mais no Sol Já pega o Fá DVD CD original Espero aí Ajudar com mais esse videoaula Que essa música é bonita demais Mesmo, né? E Vamos tirando as músicas aí Que tá bom demais Essas músicas do DVD do Chiquito Principalmente em homenagem Os mirins Pra quem gosta do grupo Os mirins Que o Albino Mani Que era o Patrão, né? E aí dá pra só tirar, né? E a questão de De decorar, né? Porque É uma questão de tempo Você que tá aqui É novato Veja que foi na oitava Lá embaixo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.